Nossa, velho, acabei de chegar aqui na faculdade, mano Vem de manhãzinha, velho Deve ser, acho que umas Umas oito horas da manhã, mano Velho, vou lá pra sala, né, mano Já deve estar com o geral lá, né, mano Tinha que entrar aqui, né, velho Caraca, mano, já caiu o tempo aqui, mano Meu Deus do céu, acabamos aqui de sair da sala, né, mano Tamo no recreio aí, né, velho Porra, velho, deixa eu falar aqui com o GS, mano Opa, GS, beleza, mano? Beleza, mano Então, mano, você tá de boa aí, velho? Tô de boa, mano Então, cara Nossa, velho, aquela professora, mano Velho, eu tô com a rara que a professora de matemática Aquela professora é muito chata Mano, ela pega muito no meu pé, doido Ela também tá pegando um pouco no meu É, mano Ô, mas aí, mano, como tá a vida aí? Mano, a vida tá ótima Eu conheci uma menina e a menina é pobre, velho Ô, mano, parabéns aí, velho Ou depois me apresenta a ela, mano Eita, porra, mano Peraí que meu celular tá tocando, mano Peraí, velho Tá, mano, o tempo já tá abrindo, velho Nossa, puxar o celular aqui, né, mano Alô, quem é? Alô, aqui é o Johnny Johnny? Chefe da máfia mexicana Ah, tá, 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 tá Então, qual foi a que você tá querendo aí? Então, estamos precisando de você aqui no local Que estamos e vamos passar a localização pra você Aí você vai lá e me espera Ai, meu Deus Tá bom, tá Eu já tô indo aí Só espera aí que eu tô no recreio da faculdade aqui Vem rápido, carolho Seu tempo tá contando Ai, beleza, beleza Falou aí, falou Falou Tá, porra Então, GS, mano Me desculpa aí, velho Eu tenho que sair agora, velho É tipo, uma coisa bem rápida Que eu preciso fazer, velho Mas foi mal aí, mano Depois que eu me apresentei aquela mina lá Que você tá conversando com ela, mano Você conheceu, velho E é isso, mano Falou aí, velho Tá, porra, mano Merda, velho Ai, que essa máfia tá querendo comigo, doido Mano, eu tô saindo aqui, velho Puta que pariu Mano, essa máfia, velho No recreio, vai da faculdade Eles tão precisando, mano Ai, velho Fazer o que, né, mano Tio lá, mano No lugar onde eles tão me esperando, né, velho Ai, mano Esse trânsito também, né, velho Nossa, mano Deixa eu passar por aqui, velho Que eu vou tá indo pra lá, mano Nossa, mano Eles tão aqui pertinho Aqui, ó, velho Já entrou aqui, mano E vou falar com eles aqui, ó Tá bom, mas Eu já guardei o carro ali Tá, mas O que vocês tão querendo aí comigo? Vocês tão querendo aí comigo? Então, garoto A gente tá precisando de você Porque a gente tem que salvar um amigo nosso Aí que está sendo transferido Da prisão Tá, mas Eu só vou dirigindo Vou fazer nada Não vou mexer com arma Não vou mexer com nada Aí, a gente vai precisar de você agora Para fazer isso Ai, meu Deus Meu Deus Minha ficha já vai sujar Minha ficha? Fique tranquilo Pois a gente tem um hacker aí Que vai limpar a sua ficha Ai, tá bom, tá bom Tá bom Então, vamos entrar no carro Tá bom Tá bom, né? A gente tem que salvar um amigo nosso Aí que está sendo transferido Da prisão Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que eu tô fazendo Meu Deus Olha onde eu me meti Está endividado Com a gente fazer o quê? Mas... Tá, mas daqui Quantas horas o caminhão Vai estar passando por aqui? Praticamente Umas três horas Beleza Ai, meu Deus Seja o que Deus quiser, né? Mas, tá bom Eu vou estar fazendo um negócio aí Então, vamos estar aí Esperando o caminhão passar aqui Tá bom Vai, ele tá passando Anda logo, anda logo Entra no carro I hang with the people that enhance And I'm not the type To give out second chances I just wanna work On my own For myself I don't need no help Not anybody else Nah, man I got a death I'm working on my wealth And I'm working on my health Keep on working to excel Cause I'm working on myself And y'all don't know That I'm a soldier I always felt like I'm alone When everybody thinks they know And y'all don't even know I'm young And now I'm ready to take over Meu Deus, meu Deus Cara, olha o que a gente fez, mano Olha o que a gente fez, velho Nossa, mano Vamos sair daqui Vamos sair daqui logo Então, garoto Entra no carro aí logo Então vai, garoto A polícia deve estar vindo Vai na localização E se quiser Pode bater o carro Porque depois a gente compra outro Vai nessa localização aí Que você vai esconder o carro Beleza, beleza, beleza Aí, garoto Entra aí dentro Mas vai para o carro aí Meu Deus, cara Olha a merda que a gente fez Nossa A gente salvou esse cara aí Meu Deus do céu, cara Olha o que a gente vai fazer Vai esperar um pouco a poeira baixar Ou vai fazer o que? Se assim, então Entra dentro daquele hangar Que a gente vai esperar a poeira baixar Entendeu? Aí vai ter um carro aí atrás Aí você pega ele pra sair Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Beleza, então Vai lá Tá bom Então, né A poeira já baixou, né Já faz algumas horas aí Que a gente tá aqui esperando, né Sim, sim A poeira já baixou Vai lá Pega o carro A chave do carro Está lá Mas cuidado Aquele carro é muito caro Beleza, tá bom Eu vou lá pegar o carro, beleza Então aí, né Mano Já peguei esse carro aqui Eita, mano Então o pessoal aqui Nossa, mano Já peguei esse carro aqui, né Que o pessoal lá falou Ai, mano Nossa, velho Minha vida tá corrida Ai, mano Espero que o hacker também Ele consiga, né Limpar minha ficha aí, mano Que, velho Minha ficha Ah, mano Os caras mataram o policial, velho Eu vi na minha frente Os policiais morrendo, velho Nossa, mano É duro, hein, velho Fazer o que, né, velho Então, né, mano Partiu lá pra casa, mano Falou que amanhã ele vai Hoje de madrugada Ele vai mandar um cara Um cara lá pra minha casa Ele vai buscar o carro É só me deixar no Lá fora de Lá na É calçada, né, mano No parque lá Que vai chegar um cara, mano Ele vai buscar o carro, mano Ah, mas é isso, né, velho Deixa eu acelerar aqui, mano Mano, na moral, velho Eu chonei nesse carro, mano Que carro lindo, velho Até teto solar, mano Ah, mas, tipo, mano Eu não gostei muito do interior dele Não, tá ligado, velho O interior achei meio clássico Tá ligado Mas, mano Deixa eu ir pra casa, né, velho Nossa, ele falou que vai me ligar, mano Espero que, tipo, ao menos Que ele me liga, mano Pra coisa boa, tá ligado, velho Ai, mano Nossa, velho Tô muito medo, velho Muito medo agora De passar perto da polícia, mano Acho que agora, tipo, mano Eu vou Ai, velho Sei lá Vou comprar umas roupas novas, mano Porque Andar desse jeito agora Eu não posso mais, né, mano Vai que a câmera puxa lá, mano E É isso, né, velho Nossa, mano Velho, eu tava aqui, mano Lembrando, velho Putz, mano Eu deixei o GS na mão, velho Lá, velho Mas, pelo menos, né, mano Eu avisei pra ele, né, velho Que eu ia sair Ai, mano Que merda, velho Que merda, mano Na moral Essa marcha só me traz problema, mano Mas é isso, né, velho Tipo, pra casa, mano E é isso E é isso, né, velho Que merda, velho E é isso, né, velho Que merda, velho